...do Portal T5. Bem, Guilherme Borges, boa tarde. Boa tarde, Fernanda Buquerque. Boa tarde a todo mundo de casa. Nós fizemos ontem um esforço para não falarmos sobre aumento. Trouxemos aqui uma queda, né? Na cesta básica. Em comparação ao restante do país e tal. Não chegou nem a 1%, não chegou, mas era uma redução. Só que aí a gente vai para a prática e vem o PROCON e faz a pesquisa. Mostra itens com aumento de mais de 100%. Então mesmo que no conjunto geral a gente esteja ali 0,4%. 70%. 70% abaixo do que é praticado no resto do país, as coisas estão caras. Sim. Aí hoje a nossa primeira notícia é sobre mais um aumento e é real, já efetivo. Aumento no gás de cozinha que começa já amanhã, né Duísa? Isso mesmo, Fernandinha. Não sei se você lembra que no começo da semana eu falei que ia ter aumento na gasolina, no gás de cozinha, no diesel. A gente estava só esperando quando isso ia acontecer. Pois é, é real aqui na Paraíba, o percentual vai ser aplicado de 5,1% e vai deixar o botijão R$ 5,00 e mais caro, aproximadamente R$ 5,00. Por exemplo, o consumidor que está comprando à vista por R$ 85,00 hoje, a partir de amanhã vai pagar R$ 90,00 pelo produto. Na compra, a prazo que tem aquela diferença, né? O preço final deve variar aí entre R$ 92,00 e R$ 95,00. Gente, o aumento... Ô Duísa, eu vou lhe interromper, que nós estamos falando de um custo, de um botijão de gás... Sim. Valendo quase R$ 100,00. Compreende? É muito caro. É muito caro. Eu fico assim, impressionada, sabe? São aumentos constantes, né? Porque o último aumento foi em janeiro. A gente está falando nem 2... Nem 2 meses, nem 2 meses. Pois é. E esse aumento vai ser adotado aí em todas as revendas de gás de cozinha aqui da Paraíba. Ou seja, não adianta você sair pesquisando em um, pesquisando em outro, porque o preço vai ser o mesmo. E esse novo reajuste, autorizado pela Petrobras, acontece nesse intervalo de aproximadamente um mês após o último aumento, que foi de 6%. Ou seja, aumentou 6% em janeiro. Agora 5,1%. Qual foi a justificativa? A justificativa, a mesma de sempre, a instabilidade do mercado internacional de petróleo. Por causa desse cenário de variação, 12 aumentos já aconteceram desde maio do ano passado. Ou seja, 12 aumentos em menos de um ano. Ou seja, exatamente. Dá mais de um aumento por mês. Exato. Se a distribuidora já tiver o gás que ele comprou no preço anterior e quiser continuar vendendo pelos R$ 85,00 à vista, pode. Mas a gente sabe que na maioria dos casos não é a prática. Não tem como saber, né? Exatamente. Que já tem ou é antigo ou não. Não é. Aumentou, aí ele já bota tudo que está lá no estoque para R$ 90,00. Infelizmente. E a gente que lute, né? Vai ser que nem a gasolina, né? Que a gente vai em posto, vai em outra pesquisa. Vai ser um preço só. Vai ser geral R$ 90,00 aí para você. E se for parcelar ainda vai ser um pouco mais caro. Vamos falar de outro assunto que está repercutindo bastante. É a questão da vacinação contra a Covid-19. Só que dessa vez está no sistema drive-thru e eu vejo muita gente reclamando, viu? Muita gente reclamando que as filhas estão enormes para as pessoas de 90 anos, que é um dos casos. Em grupo de WhatsApp, então, é uma confusão grande. Mas a gente entende que muitas vezes pessoas que não participam do grupo vão, né? E vamos, inclusive, começar relembrando quais são os grupos prioritários que vão e que devem ir para essa fila, Duy? Vamos, sim. É assim, são esses grupos realmente prioritários que devem ir. São três pontos, tá certo, de vacinação. Mas vamos começar aí para essas pessoas que são do grupo de prioridade. A vacinação aí vai ser ampliada, tá bom? Para idosos a partir de 90 anos. A gente tem uma tela, preparei uma tela para vocês, para ficar bem mais claro, tá bom? Então, idosos a partir de 90 anos, profissionais que colhem RT-PCR para testes da doença em laboratórios aqui de João Pessoa, profissionais da saúde a partir de 60 anos, profissionais do sistema funerário, cuidadores domiciliares ativos no home care, além dos trabalhadores da rede de saúde que, por algum motivo, não conseguiram se vacinar nas etapas anteriores. Aí vem a dúvida, né? Como é que vai ser essa vacinação? E eu vou explicar para vocês todos esses detalhes da vacinação drive-thru. Vai ser o seguinte, estão sendo disponibilizados três pontos de vacinação aqui em João Pessoa. No ginásio Ronaldão, no bairro do Cristo, no centro de convenções, no bairro do Cabo Branco, e ao lado do Aeroclube, ali no bairro do Aeroclube mesmo, tá? As pessoas devem levar documentos que comprovem que estão inclusas no grupo de prioritários, né? Nos grupos prioritários. Agora também tem horário, Fernandinha. É toda uma preparação para receber esse público. A gente sabe que tem muita gente. Nossos repórteres já acompanharam como é que está e tem realmente muita gente mesmo. Olha só, no centro de convenções e no Ronaldão vai ser hoje até meia-noite, tá? Então hoje, quarta-feira, até meia-noite. Amanhã e sexta vai ser das nove da manhã até meia-noite. Ou seja, vão ser três dias de vacinação em drive-thru. Hoje, amanhã e sexta-feira, tá? E no ponto localizado ao lado do Aeroclube, funciona hoje até as cinco da tarde, ou seja, um pouquinho mais cedo que acaba. E amanhã e sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. A fila que se referiam no grupo de WhatsApp que eu participei era justamente lá no Aeroclube, disse que a fila estava muito grande. Então assim, tem três dias aí. No caso do Ronaldão e do centro de convenções, o horário é maior até meia-noite. Então dá pra você se ajustar nesses horários, pra você não ficar aí na fila muitas horas, principalmente no caso dos idosos, né, de 90 anos. Ô, Duí, mudou com relação àquela história de que quem tinha mais de 80 anos podia ligar e continua? Não mudou. Continua valendo. De certa forma, pode ligar pra agendar e ir na USF pra marcar também. Os profissionais de saúde estão indo nas casas de mais de 80 anos acamados. Porque tem aquela diferença, tá? Porque tem idosos de 90 anos que são lúcidos, tá tudo certo, pode ir... Que tava andando, né? Que pode ir até o local. Inclusive, Fernandinha, tem até um detalhe, que é uma observação, que não precisa estar realmente de carro, tá? Se por um acaso a pessoa quer ir de ônibus, vai de ônibus. É um drive-thru, não só de carro. Você pode ir a pé pra tomar sua vacina, tá bom? Porque senão limita, né? A pessoa tem todos os pré-requisitos, mas não tem o carro, aí não pode? É, então você pode ir também se vacinar, tá bom? Lá no Portal T5, a gente tem todos os detalhes nessa mesma matéria, Fernandinha. Falando sobre os acamados há mais de 80 anos. Excelente. Todos os detalhes, tá? Então, se você perdeu qualquer coisa, aponta aqui a câmera, tá certo? Não requer code pra você acessar o Portal T5 direto, que tem todas as informações. Tem os locais, tá tudo bem detalhado pra você não se perder. Tem os horários e tudo, né? Tem os horários, tudo certinho. Portal T5, a informação do seu tempo. Vamos de música hoje. Nayara Zepeda. É, Nayara com quem? Uma dupla. Alana Macedo e Lauana Prado. Lauana Prado. Maravilhoso. A gente já tá pelo menos reconhecendo quando é dupla, já evoluímos bastante. Tá dando certo, tá dando certo. Vamos ter um avalto comercial aqui mesmo, viu? Ainda hoje aqui no programa, você quer ganhar um iPhone 11 pagando 10 reais? Eu quero. Você quer? Eu quero. Você vai ajudar a Aspan, que tá precisando pagar a folha dos funcionários. Eles estão com muita dificuldade e eles estão fazendo um sorteio de um iPhone 11. Olha aí. Essa rifa, inclusive, você compra pela internet, paga pela internet e o sorteio é tudo pela internet. Uma rifa totalmente eletrônica e com 10 reais você vai ajudar a Aspan a concorrer a esse iPhone 11. Vou contar todos os detalhes ainda hoje no programa. Não sai daí que eu volto já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.